A saída dos ciclistas patobranquenses e de alguns municípios da região foi da Praça Presidente Vargas, em Pato Branco. Um grupo que chega próximo a 100 pessoas realizaram o Pedala Paraná na tarde deste sábado. A atividade foi organizada pela Associação Quebra Freio. O Pedala Paraná é um programa do governo do estado que está implantando rotas de cicloturismo por todo o estado. Então, Pato Branco teve uma rota contemplada, a gente apresentou o projeto para o município, que encaminhou para o governo do estado, e essa rota, que a gente chama de Rota Quebra Freio, foi contemplada. E hoje a gente está fazendo uma outra etapa desse projeto, que é o Pedala Paraná Solidário. A gente está arrecadando alimentos que vão ser revertidos para famílias aqui de Pato Branco assistidas pela Ação Social. O presidente do Quebra Freio ressalta a união de todos os grupos do município para a realização do evento de cunho social. O Quebra Freio é uma associação que dá um apoio para todos os ciclistas e todos os grupos. Então, a gente convidou toda a população de ciclistas e simpatizantes para estar fazendo parte desse projeto, no dia de hoje. E a gente vai fazer também um passeio por essa rota onde vai ser fixada a ciclorrota de Pato Branco. Para quem ainda não pratica o esporte, fica o convite. A gente que gosta do esporte, a gente tem que incentivar as outras pessoas. E tem muitas pessoas que estão tentando iniciar agora, então dá essa força. E pessoas também que estão querendo vir participar do grupo, vem, é uma associação do Quebra Freio, vem participar junto com a gente. Estamos abertos. E para a gente que gosta, então a gente vai por amar o esporte mesmo. Então a gente tem um grupo grande de meninas, os meninos também auxiliam. É bem bacana. Além de fazer bem à saúde, os grupos acabam fazendo grandes amizades. Você associa as duas coisas, é um momento de descontração, tem os dias de treino, tem os dias de mais de boa, mas hoje é um dia para comemorar, é um dia para ver a rota nova do que vai acontecer, então a gente está aí. Programa Paraná Solidário. O principal foco é ajudar as pessoas. Um quilo de alimento não perecível era o que estava sendo pedido para quem fosse participar desta caminhada ou para quem se sentisse confortável em fazer isso. Momento este que marca a ação que nada mais é do que ajudar o próximo e cuidar da saúde. Além de você estar praticando um esporte, o seu bem-estar, procuramos ajudar outras pessoas mais necessitadas, né? Ajudar quem precisa.